Tiaguinho! Simon! Eu vou te contar uma piada, cara, muito boa! Não, cara, pelos arcontes, não faz uma barbaridade dessa, não, por favor. Por que que o sapato da Cinderela não desapareceu quando o feitiço acabou meia-noite, cara? Ah, olha, Simon, não é por nada, não, cara, mas eu não aguento mais suas piadas ruins. De verdade, eu não quero nem saber qual é a resposta pra isso, só, por favor, cara. Me deixe em paz. Uma vez na vida, me deixe em paz. Você é chato de propósito, ou você escolheu chatologia na academia? Quê? Olha, quer saber? Eu não aguento você também não, ok? E só por conta disso, eu vou fazer esse vídeo falando cinco motivos pra você não atirar no Tiaguinho. Que que você tá falando, cara? Vai falar pra quem? Número um, ele não gosta de rap, e pra mim, se não gosta de rap, nem a gente. Mano, o que que é rap, cara? O que que você tá falando? Número dois, ele tem rabo. Sabe quem mais tem rabo? Isso mesmo, Rin Okumura. E quem que é Rin Okumura, cara? Do que que você tá falando? É o Filho do Diabo, daquele anime lá. É, eu acho que não tem muito sentido discutir, na verdade. Número três, ele não tem o drip. O que que é drip? Cara, o que que é drip? O molho. Você não tem o molho, Tiaguinho. Você não tem o molho. Você roubou o seu visual daquele cara lá, do Falcão. Vai falar que não, cara. Vai falar que não. Olha na minha cara e fala que não. Número quatro, ele é arqueiro. Sabe quem mais é arqueiro? Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Adivinhou? Uri Uishida. Mano, o que que tem Uishida? Não, eu só não gosto mesmo dele. Ele tem cara de corno. Tu tá me chamando de corno? Talvez. Número cinco, ele curte umas ervas. É, e tem algum problema com isso? Eu não sei, Tiaguinho. Me diga você. Você acha que é legal ficar usando erva na frente das crianças? Eu te dei a coli pra você cuidar e você fica usando erva na frente dela. Eu acho que a gente vai ter que rever essa negociação, hein, cara? Cara, eu sou um botânico. Literalmente na terra do dendro. Como que eu não vou gostar de erva, cara? Você realmente não tá ajudando no seu caso, né, Tiaguinho? Cara, 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 cara. Se eu fosse você, eu ficava quietinho, hein? Ah, é? Você vai fazer o quê? Você vai me prender agora? Você gosta de provocar, né? Você fica quietinho aí na sua, rapá. Senão eu te jogo mais quatro. Como é que é esse esquema aí, cara? Você fica esperto, rapá. Você fica esperto. Eu vou levar a coli comigo. E vou levar meu irmão também. Pois é. Esse vídeo tá bizarro. Eu vou levar meu irmão também.